No último vídeo, abordámos uma situação em que eu fazia 6 lançamentos. Sabíamos a probabilidade de eu estar num dado lançamento. O que queríamos era determinar a distribuição de probabilidade de eu acertar k lançamentos. Definimos a variável aleatória x como sendo o número de lançamentos bem-sucedidos num total de 6. Percebi, com o último exemplo que tenho aqui, que as contas ficam um pouco complicadas. Temos de calcular 0,7 vezes 0,3 elevado a 5 e tudo isto torna-se um pouco complicado. Uma maneira melhor, quando estamos perante números assim, ainda melhor do que a calculadora, é usar o Excel. Verão que o Excel é uma ferramenta bastante poderosa para trabalhar com probabilidades e estatísticas e, de um modo geral, para vários tipos de simulações. Se não quisermos escrever códigos complicados, podemos fazer coisas bastante complicadas com algo aparentemente pouco sério como o Excel. mas que é de levar realmente a sério. Vejamos. Imaginemos que vou fazer, tenho de definir n, vou fazer 6 lançamentos. A probabilidade de acertar qualquer um dos lançamentos é de 0,3. Foi o que definimos no último vídeo. A probabilidade de falhar, vou escrever de uma forma mais explícita. A probabilidade de acertar é igual a 0,3 e a probabilidade de falhar é igual, em vez de escrever simplesmente 0,7, já sabemos que é, vamos tornar esta célula ainda mais dependente da primeira. Então, será igual a 1 menos, e depois selecionamos esta célula, é igual a 1 menos a probabilidade de eu acertar no lançamento. Assim, ele calculou por mim, 0,7. Vou aproximar um pouco mais. Assim é mais fácil conseguirem ler. Sei que também é pequeno para vocês. E é giro, porque, assim, se eu passar isto para 0,2, aquela célula passa automaticamente para 0,8. Vou voltar a pôr 0,3. Agora vamos introduzir algumas linhas para calcularmos a probabilidade de a variável aleatória ser igual a 0 lançamentos com sucesso, um lançamento bem-sucedido, ou outro valor qualquer. Imaginemos que k, vou introduzir uma linha chamada k, isto é o número de lançamentos conseguidos, 0,1,2,3,4,5,6, não se vê o 6, vou subir isto um pouco, agora já se vê tudo. Agora vamos calcular o coeficiente binomial. Melhor, fazemos outra coisa antes. Vamos verificar qual é a probabilidade de acontecer cada um destes acontecimentos, de não insistar nenhum ou de insistar exatamente 3 lançamentos. será igual à probabilidade de insistar, vamos insistar k dos lançamentos, vezes a probabilidade de falhar. Se insistar k dos lançamentos, quantos falho? Falho n menos k. Não estou a fazer nada estivamente complicado aqui no Excel. Estou só a escrever uma fórmula que espero que seja fácil de entender. Esta coluna vai ser a da probabilidade de, por exemplo, nesta célula, teremos a probabilidade de cada uma das maneiras de insistar 3 dos 6 lançamentos e de falhar os restantes 3. Depois precisamos do coeficiente binomial. Agora, isto vai parecer um pouco confuso, mas combinações de nk a k. Nesta linha, teremos, por exemplo, nesta célula, a probabilidade de insistar no primeiro e falhar nos 5 seguintes, ou de falhar nos primeiros 5 e insertar no último. Em qualquer dos casos, a probabilidade será a mesma. Terei 1 lançamento insistado e 5 falhados. Nesta célula, vou calcular quantas maneiras posso acertar apenas 1 lançamento em 6. Aqui, vamos escolher 1 de um universo de 6, k é igual a 1, n é igual a 6, isto vai para aqui. Depois podemos calcular a probabilidade da variável aleatória ser igual a k, igual a este valor. Parece muito complicado, mas é exatamente o que fizemos no último vídeo com o programa que costumo usar, que na verdade é simplesmente o Microsoft Paint. Para aqueles que não sabem, farto-me de receber e-mails. Estou farto de dizer. É simplesmente o Microsoft Paint. Muito bem, qual é a probabilidade de acertar 0 e falhar 6? É isso que diz aqui. Isto será igual à probabilidade de insistar um dos lançamentos, vou inserir o símbolo de dólar para fixar esta célula, elevado a k, neste caso não inceste nenhum, vezes a probabilidade de falhar o lançamento. Mais uma vez, vou usar o símbolo de dólar para fixar esta célula, elevado a n-k, neste caso seria elevado a 6, já que falho os 6 lançamentos. Elevado a, vou pôr entre parênteses, n, vou fixar esta célula, n-k. Aí está. Esta é a probabilidade de eu encestar, por exemplo, no primeiro e falhar nos outros 5. Ou pode também ser a probabilidade de falhar no primeiro, acertar no segundo e falhar nos últimos 4. Qualquer um destes casos dá o mesmo resultado. E quantas possibilidades há? combinações de n-k-a-k. Isto é igual a n-k-a-k igual ao que fizemos esta expressão com fatoriais. São combinações de n-k-a-k. Vou passar a expressão do coeficiente binomial para a folha Excel. É o número de lançamentos em fatorial. A função do Excel para isso é fact. Calculamos 6 fatorial e vamos dividir isto tudo. Vou abrir aqui um parênteses. K fatorial vezes n. Vou fixar aqui a n menos k fatorial. Saiu do ecrã. Menos k fatorial. Vou fechar os parênteses aqui para ficar tudo certinho. Para fixar esta célula vou usar o f4 aqui. Cá está. Há apenas uma maneira de escolher zero coisas de um universo de 6. É isso que isto nos diz. É a probabilidade da variável aleatória ser igual a k. Ou, neste caso, encestar exatamente zero dos lançamentos. É igual à probabilidade de cada uma das maneiras de encestar zero dos lançamentos vezes o número de maneiras diferentes disto acontecer. Vezes isto. Esta é a probabilidade de encestar zero dos lançamentos. O Excel tem esta função gira. Agora podemos selecionar estas células. Pois vamos aqui ao canto inferior direito. Arrastamos para baixo. E a folha faz o cálculo para todos os casos. Isto é giro. Calculou os coeficientes binomiais. Isto é 6, 3 a 3. N é 6. E k é 3. 6, 3 a 3 é 20. A tabela é simétrica, como seria de esperar. As probabilidades já não são tão simétricas, porque os valores são 0,3 e 0,7. Não é como no exemplo de atirar a moeda ao ar, em que a probabilidade era de 0,5 para cada lado. Estes números não são simétricos. Por isso, quando os multiplicamos, o resultado não será simétrico. Bem, mas é difícil olhar para estes números. Portanto, vamos usar os poderes do Excel para representar a distribuição de probabilidade num gráfico. Vamos lá ver. Inserir gráfico. Não sei inserir gráficos muito bem, mas vejamos. Os dados. Acho que é assim. Seleciono aqui os dados. Aí está. Depois tenho de selecionar a legenda para a categoria X, que é isto aqui. Depois, vejamos, continuar. Parece-me bem. Parece-me bem. Não quero. Não preciso de legenda. Não quero mostrar a legenda. Pronto, já está. Acho que acabei. Legenda de dados. Pronto, acabei. Não quero que isto se complique demais com as letras e tudo isso. Vou agora aumentá-lo. Isto é giro. Não queria que isto ficasse tão grande, mas dá para perceber. Isto é a distribuição de probabilidade discreta de eu encestar capa dos seis lançamentos. Isto foi feito com base no facto de que a probabilidade de eu encestar em qualquer lançamento é de 0,3. Deixem ver se... Não garanto nada, mas deixem ver se consigo alterar alguma coisa. Se eu puser aqui 0,2, muda? Sim, muda. Que giro. Vou puxar isto um pouco para cima. É muito giro. Se a probabilidade de eu encestar num lançamento for de 30%, é esta a distribuição de probabilidade. A distribuição de probabilidade discreta de eu encestar capa dos lançamentos. Esta é a probabilidade de não encestar em nenhum. É aproximadamente... Ah, diz aqui. É 0,12. Ou melhor, a probabilidade de eu não encestar em nenhum lançamento é de 12%. A probabilidade de eu encestar 4 dos lançamentos é de apenas 6%. Sei que não conseguem ver, mas aquela janelinha que se abre sobre o meu cursor diz 0,06. É bem giro. E fiz o gráfico de modo a que seja possível alterá-lo. Se a probabilidade de eu encestar um dos lançamentos for mais alta, agora está bastante simétrico, a probabilidade de encestar 4 dos lançamentos é a mesma do que de encestar 2. Se eu for mesmo bom a fazer lançamentos, se a probabilidade de encestar num lançamento for de 80%, de repente, toda a distribuição se desloca para a direita. Desta forma, por um lado, mostrei-vos uma maneira gira de usar em Excel. Espero não vos ter assustado. Por outro lado, tudo isto são exemplos de distribuições binomiais. Queria dar-vos um exemplo que fosse mais relevante para a vossa vida quotidiana. As probabilidades de encestar e falhar não são iguais. Se forem, temos uma situação assim. Imaginemos que somos péssimos jogadores de básquet e que a probabilidade de encestarmos num lançamento é de apenas 10%. A probabilidade de não encestar em nenhum lançamento é muito alta. Há uma probabilidade de 53% de não encestar em nenhum lançamento. 35% de encestar num lançamento e por aí adiante. Isto é muito giro. Isto, só por si, é uma ferramenta muito gira. Espero que tenham aprendido o suficiente para fazerem sozinhos, ou, quem sabe, experimentarem com mais exemplos. O que acontece se tivermos mais do que um N? Se N for... É melhor fazer isto num próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.